Então, no vídeo anterior a gente fez nosso primeiro programinha em Excel com o conceito de atualizar variáveis, né? A gente tinha, por exemplo, essa variável aqui, o conteúdo da variável E4, que é coluna E, linha 4, tinha que ser o conteúdo da variável D4 mais 1, ou seja, se D4 tem dentro dela o valor 5, a variável E4 tem que receber 5 mais 1, que é 6, que maravilha! Esse era o número de aulas que a gente tinha dentro do ciclo de treinamento, teste e validação. Ih, cortou um pouco aqui, vamos aumentar um pouquinho mais. Treinamento, teste e validação. Muito bem. Só que isso ainda não está muito legal, porque assim não dá para a gente ver os dias, né? Que dia que vai ser a aula, sei lá, a aula 5? Assim, do jeito que está, não dá para saber. Só dá para saber que a aula 5 pertence à fase de teste, na verdade, a segunda vez que acontece um teste, provavelmente a provinha número 2. Mas isso ainda não está legal. O legal seria a gente colocar isso em termos de linhas, para que a gente pudesse colocar as datas. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. As datas de cada uma das aulas. E aí a gente aproveita e aprende a fazer mais um pouquinho de programinhas em Excel, aumentando um pouquinho mais o nosso conhecimento de programação elementar. Então tá. Vamos colocar isso aqui em termos de linhas. Vou copiar. Copiei. Vamos agora. Eu vou colar aqui. Só que eu não quero colar simplesmente igual está aqui, senão vai ficar em termos de linhas. Eu quero colar transposta. Ou seja, eu tenho uma matriz de três colunas, uma linha. Eu quero que se transforme em uma matriz de três linhas, uma coluna só. Eu vou aqui no editar colar especial. Tem no Excel também. É quase igual esse aqui. É um pouquinho diferente onde as coisas estão, mas a ideia é a mesma. Isso aqui é muito básico. Colar especial, transposta. Clico em transposta. Ele vai colar, só que agora trocando as linhas por colunas, como a transposta tem que ser. Então agora eu tenho uma matriz de três linhas, uma coluna só. Muito bem. Deixa eu apertar ESC para ele parar de ficar iluminando isso aqui, que eu não quero mais copiar e colar isso. Muito bem. Aí eu vou repetir isso aqui. Eu vou até escrever aqui fase. Isso aqui eu vou até colocar em negrito. Vamos colocar em negrito. Ctrl B ou simplesmente clica aqui em negrito. fase, a gente podia também saber qual é o dia da aula, qual é o número da aula. Esse aqui podia ser o dia. Ctrl B, deixa ele em negrito. Muito bem. Agora eu vou ter que repetir a mesma coisa aqui, porque o que a gente fez, quando a gente fez essa tabelinha aqui, usando o nosso primeiro programinha, ela levava em conta a estrutura dessa matriz aqui, mas agora a gente tem uma matriz um pouco diferente. Então, vamos supor que a primeira aula, vou inicializar a variável do ciclo com 1, que é a primeira aula, aula 1. E ela vai ficar armazenada na variável H2, ou seja, coluna H linha 2. Muito bom. O que vem aqui embaixo? Bom, se a primeira aula foi a primeira aula de treinamento, a primeira aula de teste é a segunda aula, ou seja, a aula de trás mais 1. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez naquela hora. Então, igual, para ele saber que é uma instrução que ele está recebendo e não um texto, que é para ele fazer alguma coisa, que é para ele fazer o programinha. Vou dizer que o que eu quero é, eu quero que dentro da, que o conteúdo da variável H3 seja o conteúdo de H2 mais 1. Como o conteúdo de H2 era 1, 1 mais 1, 2, que maravilha. Vou fazer a mesma coisa para a fase de validação aqui embaixo. Então, igual, para ele saber que é uma instrução que ele está recebendo. H3, eu posso clicar em cima, ou eu posso digitar, mais 1, se era 2, agora passa a ser 3, porque 2 mais 1, 3, que maravilha. Assim eu posso ir fazendo até o fim, né? Vamos ver, eu vou copiar, colar, 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 isso aqui vai ser muito chato, vamos fazer tudo de uma vez. Se eu posso simplesmente pegar, segurar o Shift, aperta o Shift e segura, desce, setinha para baixo, onde será que está bom? Será que aqui já está bom? 24, 25, 26, vamos continuar descendo, CTRL V, passou, 31, 32, 33, não tem, temos só 30 aulas, muito bem. Então tá, todas as aulas estão aqui, acho que esse aqui ficou melhor do que este, né? Porque aqui a gente tem as aulas um embaixo do outro, agora a gente pode colocar os dias. Vamos completar a parte de treinamento, validação e teste também. Então aperta o Shift e segura, setinha para baixo, iluminou os três, CTRL V, CTRL C, copiou, CTRL V, colou, CTRL V, colou, CTRL V, colou, mas isso é muito chato, né? Tem um jeito de fazer isso bem mais rápido. Imagina que não tivesse só 30 aulas, mas tivesse lá, 30 mil aulas, aí ia ser muito chato ficar copiando e colando assim desse jeito. Tem um truque para ir mais rápido. Você aperta o CTRL e segura e põe setinha para baixo. Puff, se você faz isso, ele anda sozinho até a última variável preenchida, que nesse caso é a H31. Então ele já foi direto para a última preenchida, muito bem. Aí agora eu posso simplesmente ir aqui para o lado, apertar o Shift, segurar para cima, subir até chegar o primeiro vazio. CTRL V, CTRL V, olha que maravilha, já colocou de 3 em 3 direitinho. Então cada um desses aqui é um ciclo. Aliás, a gente podia escrever isso também, né? Vamos colocar aqui ciclo. Vamos colocar o ciclo. Vamos colocar CTRL V para ficar negrito. Então esse aqui é o primeiro, do primeiro ciclo. O segundo ciclo começa aqui. O terceiro ciclo, aqui. Então seria legal se a gente fizesse um programa igual ao que a gente estava fazendo antes, mas agora tem que tomar cuidado que não é exatamente o de cima que a gente quer somar. Então deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar esse e esse. O que que entra aqui? Igual, eu quero que na variável F5, que é onde eu estou agora, tenha o valor de F2 mais 1. Eu quero que na variável F6, que é a próxima, continue vazio. Eu quero que a variável F7 continue vazio. Eu quero que a variável F8 receba o que tiver em F5, que é essa daqui, F5, mais 1. Então igual, F5 mais 1. Muito bem, e assim ele vai pulando sem preencher esses caras que a gente não quer que preencha. Então já ficou um pouquinho mais sofisticado, porque não precisa ser necessariamente sempre só com o de cima. Pode pular mais alguns. Para eu poder copiar e colar isso direitinho, eu tenho que levar o bloco inteiro. Então deixa eu fazer o seguinte. Aperta o Shift e segura. Ilumina os 3. Só para o via das dúvidas, deixa eu botar para o lado também e iluminar esse bloquinho. Vou levar esse bloquinho inteiro. Copiar. Colar. 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 E assim a gente vai ter o número dos ciclos também. Não só treinamento, treinamento, treinamento. Muito bem. Então são 10 ciclos. Claro, porque se tem 3 fases e cada um temos 30 aulas, são 10 ciclos completos. Muito bem. Aliás, seria uma boa ideia salvar isso agora. Vai que precisa fazer. Eu não quero fazer tudo de novo. Vamos colocar aqui no salvar esse ícone ou aqui, File, Save ou Ctrl S. Se você decorar. Depois de usar bastante, você vai começar a usar os Ctrl ou qualquer coisa. Porque é muito mais fácil do que ficar clicando. Ctrl S. Muito bem. Olha só, a gente podia chamar de Programinha Primeira Aula de Computação .xls. É esse mesmo. Salvar. Vamos tomar cuidado aqui que a gente quer que seja... Porque esse que nós estamos usando não é o Excel. É o LibreOffice. Mas eu quero que seja salvo no formato Excel. Então eu vou... Olha só, de todos esses formatos que ele tem, um deles é justamente o Excel compatível com o Excel 97, 2000, XP, 2003, tudo. Esse que eu quero mesmo. Vamos salvar com esse nome aqui. Salvei. Ele está dizendo que já existe. Se eu quero passar por cima... Ah, quero. Pode salvar. Muito bem. Está salvo que é para não ter que fazer de novo. Aliás, também não preciso mais disso aqui, né? Dessa coluna aqui. A gente está fazendo desse jeito agora. Eu não vou mais usar isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, iluminar essas colunas e simplesmente apagar elas. Iluminar. Botão direito. Deletar. Pronto. Acabou com as colunas. Olha que coisa interessante. As variáveis mudaram de nome. Você vê que essa daqui agora é D3 mais 1. Porque D3 é a de cima. É a coluna D linha 3. Mas antes não era D3. Deixa eu voltar para a gente ver como ficou. Antes essa daqui era H3, porque estava na coluna 3. Quando eu apaguei tudo isso aqui... Aliás, esse botão também é útil. Que é para refazer o que você acabou... Esse aqui é o desfaz e esse aqui é o faz de novo. Então, essa variável aqui, que é a H4, Ela recebia o valor de H3 mais 1. Se eu sumir com tudo isso daqui... Vou sumir com tudo isso aqui de novo. Vou sumir com tudo. Vou colocar bem no cantinho. Botão direito. Deletar colunas. Se eu sumir com tudo, a minha estrutura continuou funcionando, continuou valendo do jeito que estava. Só que o Excel adaptou sozinho o nome das variáveis. Porque o que importa, o conceito que estava envolvido aqui, era que essa posição tinha que receber o que quer que estivesse aqui em cima mais 1. Se aqui em cima tivesse 1 bilhão, teria que receber 1 bilhão mais 1, 1 bilhão e 1. Não interessa. E também não interessa exatamente o que estava na coluna H. Se eu sumir com as colunas que vêm antes, ele adapta sozinho porque ele mantém a ideia que esse é o de cima mais 1. Esse é o de cima mais 1. Esse é o de cima mais 1. Não interessa em qual coluna que a gente está. A ideia principal tem que permanecer. E nem para esse daqui, né? Que antes era uma outra letra, agora ficou na variável A11, recebendo A8 mais 1. Está vendo? Recebendo A8 mais 1. Então, nesse sentido, o Excel é bem espertinho. Essas planilhas são bem espertinhas. Muito bem. A gente já sabe os ciclos, já sabe que aula é de que ciclo, está na hora da gente colocar os dias. Vamos fazer isso já.